Olá, Brasil! Olá, pessoas! Boa noite, boa noite! Mais uma quinta-feira que a gente tá aqui levando adiante o projeto do Quem Disse Professor. E aí uma noite, pra mim, bastante... não vou dizer cansativa, né? Porque aquilo que a gente faz, porque a gente gosta, não é legal falar que é cansativo, né? Mas, de fato, eu tô um pouco cansado, mas tô aqui fazendo essa live pela amizade, pela fé, pela crença de que a gente pode, de repente, sei lá, oferecer um conteúdo bacana aí pras pessoas que nos acompanham, né? Que disponibilizam um pouco do seu tempo pra estar com a gente aqui à noite. Meu camarada José Carlos Siqueira já mandou aqui o seu tradicional boa noite, uma excelente noite pra você, José Carlos. O áudio tá bacana aí? Me fala depois se tá tudo ok. Eu acabei de sair de uma aula que eu tava ministrando online, no curso de extensão da FESP São Paulo, um curso sobre campanhas eleitorais. E eu tenho acompanhado, né? A semana inteira de aulas, inclusive, né? Começou na segunda, terça, quarta, quinta, minha, e amanhã finaliza com a aula da Tati Chicarino, que já esteve aqui no canal, numa das sextas-feiras, ainda uma das lives de sexta. E eu fui falar sobre campanhas digitais, o palanque digital da campanha de 2020. E, assim, as aulas, elas têm aí, assim aí, a duração média, né? De duas horas. Elas começam às dezenove e vão até às vinte e uma. E o sistema, ele tem um prazo máximo de vinte e uma e trinta, né? Só que eu sou o único cara do curso da comunicação. Adivinha até que hora foi a minha fala? Eu consegui parar quatro minutos antes de encerrar o sistema, meu amigo. Então, assim, eu tô falando loucamente desde as sete da noite de hoje. Mas a vida é isso. Falando porque, de fato, é um tema que me agrada muito falar sobre campanha eleitoral, falar sobre essa dinâmica, né? Das campanhas eleitorais digitais, principalmente agora em 2020. E nosso encontro marcado aqui, às vinte e duas horas, eu não podia deixar de estar presente com vocês. Então, eu tô aqui firme e forte pra gente falar aí de um livro que é tenso, viu? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lê-lo. Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do Jonathan Crary. Pessoas, eu li esse livro tem um tempinho já. Talvez hoje seria mais tenso pra lê-lo, né? Porque é tipo Black Mirror, né? Quando você assiste Black Mirror, uma época da sua vida, e aí depois você começa a ver de novo, e você percebe, cara, mas eu tô vendo um vídeo, um filme, ou eu tô vendo um jornal nacional? Porque se aproxima muito, né? Com o nosso contexto, com o nosso cotidiano, e isso vai dando um pouco de medo na gente. E o Capitalismo Tardio e os Fins do Sono foi um livro que você vai lendo assim, você vai, putz, mas peraí, esse aqui tá complicado. Não, mas esse aqui, de fato, tem que ser repensado. Então, é um livro todo, ele vai te levando nessa dinâmica de, peraí, mas essa situação aqui eu não tinha visto dessa forma, mas realmente eu tenho que parar pra ponderar sobre isso, porque isso não é legal, isso não vai ser positivo no longo prazo. Então, de cara, eu já recomendo que vocês leiam, tá? Esse livro aqui do John Crary, porque ele traz algumas inquietações, né? Ele nos faz refletir sobre determinadas coisas, que de repente no dia a dia vai passando batido, mas que na hora que você para pra pensar, fala, opa, mas realmente o impacto que eu tô sofrendo disso aí não tá legal pra mim, eu não tô percebendo o porquê, e projetando isso pro futuro vai ficar mais tenso ainda. Então, talvez seja a hora de parar, sentar e debater essas questões. Então, pra quem não conhece aí o nosso autor da noite, o John Crary, ele é professor de arte moderna e teoria na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, desde 89. Seus estudos se voltam, sobretudo, à formação da cultura visual contemporânea. Colabora em revistas como a Art Forum, October, Caillers, cara, deve ser Caillers, do cinema francês, eu não falo francês, e donos, entre outras. Em 86, 1986, foi um dos fundadores da Zan Books, que publicou autores como Michel Foucault, Guilherme Deleuze e Giorgio Agamem. Autores que em breve devem bater aqui no canal também. No Brasil, já foram traduzidos dois de seus principais livros, técnicas do observador, visão e modernidade do século XIX, pela contraponto em 2012, e suspensões da percepção. Atenção, espetáculo e cultura moderna, pela Cossack Naif, em 2013. Esse livro aqui, O Capitalismo Tardio, também é uma publicação da Cossack Naif. Eu imagino que hoje você vai conseguir comprar esse livro aqui na estante virtual, tá? E aí, obviamente, você consegue um preço legal nele. Então, assim, eu sei que eu trouxe algumas noites aqui, alguns livros mais difíceis de achar, que não tinham no Brasil, uma hora que o pessoal ia dar uma gulgada, achava na Amazon, caro pra caramba, então só em inglês e tal. E esse aqui não, esse aqui teve publicação brasileira, então vocês conseguem encontrá-lo. E eu, por ser de 2013, eu acredito que até com preço bacana atualmente, então dá uma buscada aí na estante virtual, que deve ser, não é tão difícil achar, não. E o livro, ele traz uma crítica, né? Uma análise, obviamente, à perspectiva do capitalismo, mas fundamentalmente por um prisma que poucas vezes a gente olha pra ele, a gente debate sobre ele, né? Que ele usa o sono como um fio condutor, né? Nossa relação com o sono, o significado do sono pras pessoas, e como a gente tá, muitas vezes, abrindo mão disso, sem entender o porquê, ou sem perceber, de fato, o porquê, mas de uma forma bastante prejudicial à nossa vida, inclusive, né? A nossa biologia. E muitas vezes, abrindo mão por uma articulação mercadológica, né? Por um pensamento capitalista que nos quer consumindo e sendo consumidos 24 horas barra 7, né? Por isso o título, né? 24 barra 7. 24 barra 7 é a dinâmica do aberto 24 horas, 7 dias por semana, né? De estar o tempo todo aqui desperto, preparado e pronto para lhe atender. E esse lhe atender é bacana. A gente ponderar um pouquinho sobre essa frase, gente. Porque é o lhe atender, eu atendendo o meu consumidor, né? E eu sendo atendido quando eu sou o consumidor. Ou seja, tá todo mundo tendo que ficar 24 horas online para atender as demandas que nos são colocadas. E aí, aquela questãozinha básica, né, minha gente? Até que ponto isso é bom para a gente, é positivo para a gente? Até que ponto isso, de fato, faz sentido, né? Numa perspectiva qualitativa de vida. Então, a gente tem que ponderar em relação a isso. Mas, bom, vamos lá. Vou pegar aqui o princípio do livro, né? Ele vai comentar sobre a Teresa Brennan. A Teresa Brennan tem um livro aqui, esse caso do Rodapé, né? Globalization and Endless Terrors. Daily Life in the West. Long live, Nova York. Ruddledge. Ele fala que a Teresa Brennan criou o termo biodesregulamentação para descrever as discrepâncias brutais entre o funcionamento temporal de mercados desregulamentados e as limitações físicas intrínsecas aos seres humanos obrigados a se conformar a essas demandas. É interessante, né? Porque a gente vive um contexto hoje por conta da pandemia e tudo mais, mas não só, tá? Não se enganar por isso. Que o mercado, ele vai se transformando, ele vai se moldando, né? As questões das mais variadas aí que se apresentam. E a gente tem que se moldar junto, né? Tem que se moldar junto porque senão a gente perde o emprego, porque senão a gente não consome, porque senão a gente fica fora do rolê, do entendimento. E muitas vezes você começa a moldar a sua conduta, a sua vida, o seu cotidiano pra se encaixar em padrões que você não para pra pensar o porquê que é assim, né? Te foi imposto e você passa a viver aquela rotina. E aí a gente não para muitas vezes pra pensar o que que se impacta na nossa biologia, né? O que que se impacta realmente no nosso cotidiano, na nossa vida enquanto indivíduos. Eu acho bacana porque o livro, ele se presta muito a isso, né? E aqui ele continua, né? Estar sempre fazendo algo, movimentar, mudar, é isso que confere prestígio em oposição à estabilidade. Que é muitas vezes sinônimo de inação. A gente criou um estado de emergência constante, né? Foi criado esse estado de emergência constante. E você tem que estar o tempo todo produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, envolvido com alguma coisa. E pra que muitas vezes, né? Simplesmente porque se você não tiver, vão achar que você é folgado. Tem um encostado, uma pessoa desinteressada, uma pessoa sem futuro, né? A gente ouve muito isso. Aquela parte do ósseo, do descanso, do dormir. Tanto que tem uma frase, né? Cérebro, né? O que que você faz da meia-noite às seis? Você já ouviu isso? Hoje ainda, eu ouvi essa fala, alguém me relatando uma situação. E ele me falou. A pessoa perguntou, né? Mas o que que ele faz da meia-noite às seis? O normal seria, né? Ele dorme da meia-noite às seis, então, tá fazendo alguma coisa. Mas não. A gente, de fato, entrou nessa lógica de que, bom, se eu, no tempo que eu tenho dedicado a alguma ação, eu não consigo finalizar, eu não posso dormir, eu não posso descansar enquanto eu não atender a demanda que me foi colocada. E isso, em alguns momentos, é bastante perverso, né? Porque isso vai detonando com a fisiologia do indivíduo. O não dormir é extremamente perigoso para a saúde das pessoas. O livro, ele fala muito isso, ele comenta, inclusive, sobre experiências do exército americano em relação à quantidade de horas acordados que os militares do exército americano teriam que cumprir em condições de combate, mantendo efetividade, para eles poderem ponderar quantitativos de militares militares e ferramental e assim por diante, no caso de alguma intervenção, de algum combate armado, né? E essa é a última fronteira, se a gente for pensar, que o ser humano tem que lidar. É a necessidade de sono. Porque, por mais que você não queira, chega um momento, você não dorme, o seu cognitivo, ele desliga, o seu cérebro buga. Então, um dos limites hoje, para que a gente possa funcionar, como diz o livro, 24 barra 7, é a nossa humanidade biológica e fisiológica que demanda sono, demanda repouso. E aí o livro trata tudo isso de uma maneira muito sagaz, porque vai pontuando questões práticas do cotidiano, de transformações sociais, que vão nos impondo um ritmo que não é natural, primeiramente, e que se a gente for ponderar, o custo-benefício é muito grave, porque é uma proposição capitalista para geração de recursos, geração de bem, geração de valor, que para quem é o sujeito que precisa romper com a sua biologia, com a sua fisiologia, para não dormir, para executar as tarefas, seja consumir, seja produzir, é criminoso, gente. É criminoso. Mas muitas vezes é o que tem. E aí o cara vai trabalhar no terceiro turno, na madrugada, porque é o que sobrou para ele. Aí o cara vai ter jornada de trabalho das 7 da manhã às 10, 11 da noite, porque é o que sobrou para ele. E isso tem impacto biológico e tem uma afetação na gente. O nosso cérebro, ele é orgânico, ele demanda de períodos para recomposição, restruturação, inclusive, e até para consolidação da memória. Então o livro trabalha muito isso. O quanto a necessidade humana de sono é um problema para o capitalismo. Porque quando você dorme, você não consome. Quando você dorme, você não produz. E aí, gente, isso é feito nesse livro de uma maneira tão direta, assim, tão incisiva, que você para para pensar cara, meu badalho, eu estou vivendo mesmo, eu estou aqui cumprindo o papel de uma ferramenta num quadro que tem que estar bem montado para a necessidade passar por ele e gerar alguma coisa, né? Então, assim, cara, mexe com a cabeça da gente, mexe. Antes de ser autônomo ou autossuficiente, o indivíduo só pode ser entendido em relação ao que está fora dele. Há uma alteridade que o enfrenta. Apenas nesse estado de vulnerabilidade pode haver uma abertura para as relações de dependência que mantém a sociedade. E aqui ele começa a entrar num ponto interessante, né? Porque ele coloca no livro, não, o John, o quanto você oportunizar que as pessoas tenham um momento de repouso, de descanso, deveria ser algo prioritário nas relações sociais e profissionais. Porque, para além de você ter uma condição de melhor produtividade com a pessoa repousada, descansada, estenuar o indivíduo e o ser humano é contraproducente, é contraproducente. Você estenuar o motorista que tem que entregar uma carga interessível e vai dirigir rebitada a noite inteira é contraproducente. Esse cara bate, ele perde a carga, ele morre, você perde o motorista, a carga e o caminhão. Então, até para os capitalistas mais ferrenhos que apostam nessa dinâmica 24 barra 7 é irracional o processo, tá? É irracional. E aqui, ele continua, né? Despertares políticos e religiosos são tratados em termos perceptivos com uma habilidade recém adquirida de vislumbrar através de um véu o estado verdadeiro das coisas, de discriminar o mundo invertido de outro que está na ordem correta, ou de recuperar uma verdade perdida que se torna a negação daquela da qual despertamos. E aí, esse despertar aqui é interessante porque na minha leitura do livro é de fato você comprar aquele pacote e se moldar aquele pacote. Porque é a partir daquela visão, né? Da prosperidade, da luta, do trabalho, uma coisa meio teoria da prosperidade, sei lá. que vai ajudando a nos impor essas compras, né? Por questões ideológicas. Porque você, naturalmente, não compraria uma bagaça dessa. Não vai ser, não, vou parar de dormir porque eu tenho que produzir mais ou consumir mais. Você não ia comprar isso do nada. Você tem que ter um pano de fumo ideológico muito poderoso para te direcionar a essa adesão, a essa anuência da sua vida. E aqui uma frase interessante, o sono, estado mais privado e vulnerável de todos, depende crucialmente da sociedade para se sustentar. Velho, olha o tanto que isso é interessante. Porque, veja bem, e aí você tem que pegar, né, as dinâmicas de Spinoza, de Rousseau, quando você fala da criação do Estado, ou quando Spinoza fala da criação de liberdade, o estar sozinho, ele é complicado porque ele demanda uma eterna vigilância, né, ou um acercamento de algum nível de segurança para o desguarnecer, para o repouso, né, porque se você não está seguro, ou se sentindo seguro o suficiente para descansar, para repousar, você não desliga. Olha que doido isso. Então, esse sentimento de eterna vigilância, ele, que nos é imposto de várias formas, né, pelo medo da violência, pelo medo de perder o emprego e por isso eu não posso descansar tanto, pelo medo, sei lá, de perder alguma informação e isso vai atrapalhar a minha produtividade no dia seguinte, isso te torna alguém que não consegue desligar. E o não desligar completamente para entrar nesse estágio de repouso, né, que o sono permite, é, continuar nessa eterna vigilância te gera um custo, um custo intelectivo, um custo cognitivo, um custo de mobilidade, né, um custo longo prazo. E se a gente não parar para pensar isso, você simplesmente vai reproduzindo o comportamento. E o livro, o tempo todo, ele critica essa dinâmica, né. Olha que bacana essa parte. A relação entre a propriedade e o direito ou o privilégio de um sono tranquilo, tem suas origens no século XVII e permanece em vigor nas cidades do século XXI. Os espaços públicos são agora totalmente planejados com a finalidade de impedir o sono, muitas vezes inserindo, com uma crueldade particular, um serrelhado de bancos e outras superfícies acima do chão que impedem que um corpo humano se deite sobre eles. O fenômeno do sem-teto urbanos disseminado mais socialmente ignorado é marcado por inúmeras privações, mas poucas tão agudas como os riscos e a falta de segurança do sono desabrigado. No dia desses, tinha uma certa primeira dama falando que você não podia dar comida para morador de rua. No dia desses, o marido dessa primeira dama, inclusive, estava tomando o cobertor de morador de rua, estava molhando moradores de rua, pessoas de uma certa cidade, capital do mundo, quase, né? É meio grande, né, mas capital da América do Sul. E o tanto que isso é grave, né, cara? Você não permitir que um ser humano que já está numa condição miserável, sequer possa repousar com paz, com segurança. Olha a perversidade disso. cidadão, de repente, está perambulando o dia todo, mal alimentado, e o momento que ele quer pelo menos repousar o organismo para ter energia para o dia seguinte tentar pelejar de novo para sobreviver, vem um inferno desse para impedir o repouso. Ou vemos um maluco retardado no Brasil e toca fogo na pessoa redondindo no banco. Então, assim, essa questão do desguarnecer, do poder descansar, tem o que biológico, mas tem o que subjetivo muito poderoso também, gente. Até que ponto vocês conseguem hoje desligar totalmente e não ficar preocupado no e-mail que você tem que mandar na reunião que você vai ter, numa conta que você tem que pagar. Sabe, essa dinâmica do consumo e do ser consumido é tão perversa que ela nos impede até de resetar a máquina mesmo. Então, dormi bem, tô em paz, acordei revigorado. Eu não sei vocês, mas eu tenho padecido disso, coisa que eu até há alguns anos nunca tinha sentido. Tinha insônia, insônia. Eu sempre dormi que nem uma pedra. Eu tenho tido insônia. Noite passada, inclusive, perdi os foram 2h30 da manhã, fui deitar de novo hoje, 20h para 6h da manhã. Várias pessoas que também têm insônias brutais, dias a fim, por conta dessa dinâmica louca que nos obriga a consumir e ser consumido 24 barra 7. E a gente não parar pra pensar o mal que isso nos faz, porque no dia seguinte você não tá com tesão pra fazer um monte de coisa, você não tá com energia pra brincar com seu filho, você não tá com energia pra conversar certos assuntos, pra se dedicar o estudo, porque você tá tão tenso que você não pode nem se desarmar pra repousar, pra se restabelecer. E é essa dinâmica maluca que o livro vai falar o tempo todo, né, cara? E aí, ele usa alguns exemplos tão emblemáticos no nosso cotidiano que você fala, putz, eu faço isso e não tinha reparado, né? A disseminação e a adoção da tecnologia wireless que aniquilam a unicidade dos lugares e dos acontecimentos é simplesmente um efeito colateral de novas exigências institucionais. Cara, a gente acha muito legal, né, cara? Tá conectado o tempo todo, o celular funcionando, o na web ali e tal, eu tenho sinal, eu não tenho sinal e não sei o quê, mas já parou pra pensar que essa mesma beleza que a gente acha, né, e a gente acha porque nos convenceram disso, né, propaganda muito bem feita, nos aniquila vários outros comportamentos, nos impede de interações muitas vezes, justamente no fato de a gente estar conectado ao mundo e acaba se desconectando ao contexto da proximidade. Boa noite, meu amigo Wagner Monteiro, bacana ter vindo, cara. Meu filho, Benjamin, tem um ano e nove meses, ele é uma peça, gente, é uma peça. e ele já sente essa questão do pai estar conectado o tempo todo. Tanto que sempre que eu vou ficar com ele, pra coisa mais banal, ou seja, pra correr no apartamento, ou seja, pra qualquer outra coisa, ele fala, guardar celular. Meu filho, de um ano e nove meses, que também gosta de um celular, inclusive, pra ficar vendo os brinquedinhos, os três, ele tem teletubbies, cara, que ele não conhece. E ele fala, quando ele quer atenção, e ele fala assim, para guardar celular. E aí, cara, esses dias eu tava dando consultoria pra uma camarada de uma campanha, e eu falei, ó, não é bom, você tá lá com a pessoa ali conversando, tá com o telefone, ou tá com o relógio, tira a atenção, às vezes você vai, recebe uma vibração da mensagem, para de conversar com a pessoa, pode olhar pra mensagem, e não, tá, beleza, mas na hora, o smartwatch no braço, cara, mas você tá vendo, a gente perde as conexões, porque a tecnologia wireless nos toma contas, nos absorve, cara, e eu faço isso, eu reconheço, eu tenho que me policiar muito, e o meu filho tá me ensinando a meio que parar com isso, eu falo, cara, eu não posso estar com o celular quando eu tô dando atenção pro meu filho, mas eu também não posso estar com o celular quando eu tô dando atenção pra outra pessoa, pro cliente, porque isso rouba o nosso contato, e isso faz o mal, medona as relações, inclusive comerciais, é contraproducente até pro capitalismo, tá, nessa pegada. Bom, hoje, mais do pensar sobre o funcionamento, os efeitos particulares de novas máquinas ou redes específicas, importa avaliar como a experiência e a percepção estão sendo reconfiguradas pelos ritmos, velocidades e formas de consumo acelerado e intensificado. hoje, se a página demora carregar 10 segundos, você já fica pouco, né, a gente não tem mais paciência, e uma das dinâmicas que eu tenho analisado depois do livro, depois de refletir algumas coisas, é o quanto a nossa paciência está se esgotando fácil, porque a conexão que a gente está se acostumando é a conexão rápida, dinâmica, eu não tenho mais tempo de esperar o sinal abrir, eu não tenho mais tempo de virar o disco na minha vitrola, eu tenho vitrola, tá, que eu gosto de vitrola, eu fiz questão de ter vitrola, eu não tenho mais tempo para ler textão, eu não tenho mais tempo de ouvir um áudio longo, eu não tenho mais tempo de ligar para a pessoa, porque para a gente não tem que ser muito rápido, muito dinâmico, e é óbvio que isso causa impacto nas relações, como causa impacto nos indivíduos, e o livro, ele vai trabalhar sobre isso o tempo todo, e aí eu estava pensando, eu peguei o livro para rever algumas partes e tal, e me veio uma coisa na cabeça que eu falei, cara, olha o tanto que a propaganda do capital, ela é brutal, né, uma das coisas mais perseguidas hoje na tecnologia é durabilidade de bateria, tá pensado? Que o mote de venda de muitos antiguébidos tecnológicos é duração da bateria, autonomia da bateria, por quê? e quanto mais tempo a pessoa está com a bateria carregada, mais certeza eu tenho que estar conectada, e para algumas pessoas, isso é tão grave que se acaba a bateria e ela está sem carregador, ela morre, ela desespera, ela alucina, velho, ela fala, meu Deus, o mundo vai acabar, eu estou sem bateria, estou sem carregador, então essa dinâmica que nos foi colocada, a gente engole, mastiga, é tão sinistra que a gente começa a se preocupar com eu não posso ficar sem o carregador porque se a bateria do celular acabar eu perdi o mundo, o mundo acabou e eu estou fora, aí eu tenho que comprar um celular novo porque a bateria dura mais, então o durar mais, o estar conectado mais tempo virou uma realidade que nos obriga a mudar todo o nosso contexto, muitas vezes toda a nossa aparelhagem tecnológica para se adequar a uma nova demanda que é estar 24 barra 7 conectado e aqui ele continua toda aparente novidade tecnológica é também uma dilatação qualitativa de acomodação e dependência da rotina 24 barra 7 e vem acompanhada de uma proliferação de aspectos que transformam o indivíduo em uma aplicação de novos sistemas e esquemas de controle é preciso reconhecer porém que no momento presente os indivíduos experimentam de modo muito diversificado o funcionamento da economia global nos setores cosmopolitas do planeta as estratégias de desempoderamento que utilizam técnicas compulsórias de personalização e autoadministração digital florescem mesmo entre grupos de baixa renda ao mesmo tempo os inúmeros seres humanos que vivem no ou abaixo do nível de subsistência não podem ser integrados às novas exigências dos mercados e passam a ser irrelevantes ou dispensáveis não sei se vocês estão lembrados recentemente o problema que a Caixa estava tendo e tem inclusive em relação ao auxílio que boa parte da população brasileira não tem nem como ter acesso a esse auxílio sabe por quê? porque não tem nem acesso a internet a fazer cadastro tem nem smartphone tem conta em banco tem nem documento mas precisariam da mesma forma de ter o auxílio só que essas pessoas não entram na estatística né? então essa demanda da conectividade da conexão ela é tão brutal que por mais que eu fale sobre a coisa vou deletar minhas redes sociais não vou mais ter smartphone vou ter um dumbphone que é aquele telefone idiota que só liga e manda mensagem de texto que na Europa inclusive esse tempo virou moda de novo porque eu quero me desconectar você não pode porque o sistema está sendo construído para sempre te obrigar a estar dentro do sistema de todas as formas consumo de entretenimento consumo de informação consumo de bens e serviços tudo aqui dentro e aí muitas vezes nem que você queira você afasta sentar a conta mas é aquelas pessoas que não tem condição essas não estão relevantes não interessa não entra para a estatística e é esse o mundo capitalista 24 barra 7 pessoas a ilusão de escolha e autonomia é um dos pilares do sistema global de autorregulação afirma-se aqui e ali que a ordem tecnológica contemporânea é essencialmente um conjunto de ferramentas neutro passível de ser usado de diferentes maneiras inclusive a serviço da política emancipatória isso foi uma das teses às vezes à tona quando a gente teve essa emergência dos gadgets da tecnologia e da web mas isso é verdade? se vocês viram na televisão se vocês foram hoje se foram ontem os principais magnatas do silício estavam depondo para o congresso americano por conta de práticas de monopólio ou no caso o oligopólio onde gigantes controlam todo o fluxo praticamente da web seja o facebook seja o google recebe nesse momento seja a amazon seja aquela dinâmica assim aquele sonho poeril de que não com a web a tecnologia mais pessoas tem um espaço e vozes não é bem assim né gente tem meia dúzia de gente que controla o que circula nisso aqui tudo o que você vai ver o que você vai gostar o que você não vai gostar só que para a maioria das pessoas isso não faz sentido né elas tem o seu livre-arbítrio o seu direito de consumir ou não consumir de gostar ou não gostar mas simplesmente porque elas não param para pensar mas por que eu gosto ou não gosto por que eu consumo ou não consumo por que eu troco de aparelho ou não troco de aparelho elas de fato compraram a ideia de que elas têm autonomia para fazer isso e obviamente quando compraram essa ideia não lhes foi vendido também o racional de você está escolhendo entre uma paleta de coisas que eu estou decidindo que você pode escolher passiva e muitas vezes voluntariamente colaboramos para a nossa própria vigilância e para a coleta de nossos próprios dados de uma espiral que refina inevitavelmente os procedimentos que intervêm sobre o comportamento individual e coletivo e aqui nem vou comentar só vou lembrar quem ainda não assistiu o Privacidade Hackeada do Netflix o Rob Zé que você faça esse favor perdão fala exatamente sobre isso sobre os seus dados as suas informações o seu perfil a sua pessoa é quem você é na web para de posse de alguém certo é aquela dinâmica não tem almoço grátis no capitalismo estão proibidas as opções de vida isso aqui eu acho muito muito bacana preste atenção nisso estão proibidas as opções de vida críveis ou visíveis fora das demandas de comunicação e consumo no formato 24 barra 7 vou repetir estão proibidas as opções de vida críveis ou visíveis fora das demandas de comunicação e consumo no formato 24 barra 7 volto o que eu disse agora há pouco nem que você queira se desconectar hoje o sistema te permite porque alguém vai falar assim mas como assim você não tem um e-mail como assim você não tem conta no facebook como assim você não está no instagram como assim você não tem um smartphone como assim você não está no whatsapp você não responde como assim o mundo te obriga se quiser viver num contexto conectado urbanamente você vai ter que fazer parte disso e ninguém te pediu opinião você quer ou você não quer e cada vez mais o comportamento 24 barra 7 é tão naturalizado que se você não adere a ele você é um páreo você é um preguiçoso que não quer saber das informações das novidades você é alguém produtivo que não está ali usando as melhores ferramentas da web para ter mais produtividade você é alguém que não pode ser contratado para a minha empresa porque bom veja bem você não está disponível no final de semana para responder o meu e-mail não mas a nossa companhia não pode parar né os nossos clientes precisam do seu atendimento 24 horas você não pode ter um fim de semana livre com a família sem estar perto do seu telefone porque se eu precisar te ligar com a demanda do seu telefone você tem que me atender e cada vez mais a gente vai comprando mais gadgets que nos fazem ficar conectados 24 barra 7 trabalhando sendo consumido e consumindo também né sem nem perceber porque tá é legal todo mundo tem posso falar com todo mundo o tempo todo estou conectado com quem eu gosto e vamos lá vamos ser honestos uns com os outros faz uma lista aí das pessoas que você ama quantos por cento do seu dia conectado é com elas você conversa com elas depois você me manda pode mandar na caixa de mensagem o conteúdo visual e auditivo é na maioria das vezes o material efêmero substituível que além de sua condição de mercadoria circula para aclimatar e validar nossa imersão nas exigências do capitalismo do século 21 cara é essa dinâmica muita gente me questiona cara você faz uma live 10 da noite quem que vai assistir isso aí você não vai ter audiência olha aí pois é talvez eu não consiga ter uma multidão me assistindo mas eu optei em assistir em criar esse canal em fazer esse conteúdo porque é algo que eu acredito que eu gosto e para mim vale muito mais a pena ter o Zé Carlos o Wagner e o Daniel uma galera que está o tempo todo aqui comigo e gostam do que eu produzo e debatem e conversam comigo do que até 500 mil pessoas que estão ali porque todo mundo está que é a moda do momento a live do Marcos Marinho se eu fosse cantar uma música acertando ele já podia ter milhares de pessoas que se eu fosse bom e tivesse um bom manager por trás mas não sou eu sou um professor que falo sobre política comunicação sociologia filosofia e velho na boa eu queria ser igual Clóvis de Barros claro Clóvis de Barros eu quero ser quando eu crescer mas eu não cresci ainda né então sim eu falo às quintas-feiras 10 da noite depois de ter dado duas horas e meia de aula com ela doendo já mas é um compromisso que eu tenho sabe por quê? porque eu acho que foi o Zé Carlos que teve uma semana que eu não fiz a live do quem disse o professor eu tava pra fazenda e ele mandou a mensagem e falou putz senti falta e é isso que me me motiva tanto que aqui o meu camarada até mandou aqui amigos da like isso aumenta a relevância do conteúdo no YouTube Zé Carlos pra mim o que importa é o que eu posso de fato entregar é o que vocês recebem faz sentido pra vocês né então quanto mais eu puder fazer isso e mais outras pessoas compram essa ideia que quiserem participar desse nosso grupo então vai ser muito legal cara eu não vou ver o Felipe Neto aqui das lives de quinta-feira 10 da noite e com todo o método que o Felipe Neto tem se eu pudesse chegar na audiência dele porra ia ser excelente cara eu ia adorar ter uma live aqui numa quinta-feira com mil duas mil três mil pessoas pra debater um livro pra conversar sobre temas que eu acho que são importantes mas eu não e aí é o grande paradigma da web hoje né eu vou fazer alguma coisa simplesmente pra ter um volume de audiência que me dá visibilidade e disso pode me dar dinheiro aí eu entro no paradigma do capital ou eu vou fazer algo na web que eu acredito mas porque eu gosto mesmo daquilo eu acredito naquilo eu espero que as pessoas venham até mim e quem acredita tem aderência fique comigo né eu por um bom tempo eu fiquei nessa né e aí o que eu faço eu faço alguma coisa do mainstream pra de fato tentar bombar e ganhar visibilidade e ser famoso na web e com isso alavancar meus trabalhos minhas consultorias minhas palestras ou não eu vou seguir no meu caminhozinho aqui ó com seis pessoas me assistindo agora ao vivo com o meu camarada Zé Carlos e o Wagner toda semana participando comigo e mais algumas pessoas que estão direto conversando com a gente quando podem e aí o que eu vou fazer eu optei por isso né eu tenho uma dificuldade de pensar então peraí eu vou produzir algo só pra ser consumido porque quando eu entro nesse paradigma de produzir algo só pra ser consumido eu muitas vezes tenho que me despedir disso aqui tudo da angústia da do medo de alguns temas da complexidade de alguns temas eu não posso pegar esse livro porque a audiência não vai lidar bem com isso não posso falar sobre esse tema porque boa parte dos meus seguidores não vai reagir bem a isso cara na moral eu acho que pra ser assim eu tô fora da web não é meu espaço né por isso que eu optei eu tenho aqui meu canalzinho bacana tô conversando agora que ele crescer vai ser excelente com pessoas que tem aderência ao que eu quero entregar e a vida vai seguir cara se eu levar 30 anos aqui se não tiver web 20, 30 pessoas me assistindo e curtindo e comentando e compartilhando e a gente podendo se ajudar ótimo ótimo ok beleza pra mim né enquanto eu puder fazer eu vou fazer certo mas é porque eu tô nessa pegada mas ser diferente da lógica capitalista do mercado você tá muito errado né é qualquer manual aí dos bambambãs do youtube não você tem que fazer um vídeo curto você tem que estar em tal horário você tem que ter tal linguagem tal tipo de jogo de câmera porque isso atrai audiência e vai maximizar e vai bombar e tal cara mas é na minha audiência ela é segmentada mesmo não é todo mundo que dá conta de ouvir um careca barbudo falar sobre um livro às 10 da noite ah não mas se você porra sei lá começar a falar sobre outra coisa né em vez de ser um livro você pegar aí um tweet e comentar um tweet tá mas aí não sou eu né porque eu estudei para o que eu acredito que eu gosto então cuidado gente com esses circuitos que nos colocam e você às vezes passa a questionar o que você faz só pra se encaixar no formato que desenharam pra você eu tô ficando velho né fazer 42 em setembro já então eu tenho pensado muito nisso sabe e aí eu tô na fase de poder abrir mão às vezes de me moldar algumas coisas pra fazer o que eu acredito que eu curto o Wagner mandou uma paradinha aqui lá na tela já vi pessoas que fazem seleção de emprego falando que se a pessoa não tem rede social ela nem cogita selecionar nessa época essa pessoa pois considera que é uma pessoa que não sabe conviver em grupo pois é meu amigo Wagner a vida é essa né cara a gente tá entrando em alguns filtros que estão sendo criados justamente pela dinâmica da web e se você não faz parte disso você vai ficar fora é uma imposição social é uma imposição social tava vendo uma palestra de um cara esses dias aqui no youtube esses moleque novo que já ficou milionária com coisa da web ou o velhão falando né coisa da web e ele falou na moral assim numa palestra lá de tecnologia não sei o que lá o que lá porque eu não contrato ninguém que tenha mais de 35 anos não eu não contrato ninguém que tenha nascido depois antes de 2000 e que não seja gamer porque o gamer tem um cérebro não sei o que lá um raciocínio não sei o que e bababá enquanto o cara que nasceu no século passado ele era muito mais passivo é o crivo do cara é esse pensou se mais empresas começam a entrar esse crivo eu sou obsoleto né eu sou ainda do vinil eu gosto de livro de papel e aí se eu tava conversando com a minha esposa essa loucura desse mundo todo como é que vai ser o futuro do benjamin eu vivi um ano e nove meses eu falei na moral eu tô muito mais preocupado é se a gente vai estar no futuro dele porque a gente que é velho a gente vem do século passado o futuro dele vai ser o único futuro que ele conhece porque é o presente que ele teve referência e conheceu a gente que vem do século passado que tem que pelejar pra sobreviver nesse futuro louco 24 barra 7 pra poder acompanhar o presente dele e o futuro dele e aí pessoas como é que tá isso é saudável pra gente pensemos a respeito né vamos lá aqui mais uma parte ao mesmo tempo eventuais bolsões de vida cotidiana que não visam afins quantitativos ou aquisitivos ou que não podem ser adaptados à participação telemática tendem a ser depreciados e deixam de ser desejáveis atividades da vida real que não tem seu correlato online se atrofiam ou perdem sua relevância há uma relação assimétrica insuperável que desvaloriza qualquer evento ou troca local graças à infinidade de conteúdo acessível 24 barra 7 sempre haverá online algo mais informativo surpreendente engraçado divertido impressionante do que qualquer outra coisa nas circunstâncias reais imediatas é fato hoje que a disponibilidade ilimitada de informações ou imagens triunfa ou leva vantagem sobre qualquer comunicação ou exploração de ideias em escala urbana eu estava dando aula agora há pouco falei para vocês no curso de extensão da FESP São Paulo e eu falando sobre marketing político eleições e tal eu cheguei a tangenciar esse tópico a mesma tela que o cara está lá para ouvir sobre política sobre projetos sobre ideias tem o Ederson Nunes Thiago Ventura Afonso Padilha tem Netflix tem RedTube cara é muita coisa para você competir que falar sobre saneamento básico nossa isso é super chato não pela mão não tem paciência para falar de política porque eu tenho tanta coisa legal para ver na internet eu vou gastar um tempo para ver política para ver o careca falando de livro velho está passando jogo agora tem Netflix rodando um monte de novidade série nobre o caramba então assim não só construir outros conteúdos online que não fazem parte do mainstream mas muitas vezes cara suponhamos que a gente não tivesse um contexto de pandemia pô fiquei sabendo que o Marcos Marinho vai dar uma palestra mas é lá no centro lá no centro é tenso vou ter que ir de carro mas lá é ruim para estacionar não vou ter que ir de ônibus vou ter que ir de metrô trem mas bota trampo para chegar lá e para entra e volta perigo de noite sair na rua tá tenso muito criminalidade tem um filme rolando novo aí cara complicado hein não ó vai ter uma live bacana do sertanejo que eu gosto ou da Lady Gaga ou sei lá de quem ah não a Netflix vai lançar um filme novo hoje cara é isso velho é isso né o contato próximo físico morreu porque isso é menos importante é mais inseguro né e é um consumo que ele é restrito ele demanda energia para ir energia para voltar para consumir um X tempo enquanto se eu ficar em casa eu vou consumir todo esse tempo de ida de volta e da palestra com o YouTube com uma porrada de outras coisas né então pensa bem vamos lá vamos pessoal aqui deixa eu voltar aqui pra cima ah Wagner já vi acho o que é Wagner acho que uma live sua fazendo pão teria mais sucesso que uma live com o sertanejo é Wagner quem sabe um dia né cara quem sabe um dia eu não faço uma live fazendo pão acho que eu vou fazer um combo uma live fazendo pão comentando livro acho que talvez eu tenha mais audiência né vamos ver ah Simone Wagner é o ápice da formatação do sujeito exatamente Simone opa meu brother Davi voltou Marinho meu caro estou em falha com você mas assisto depois das lives filha com 6 meses ou de 3 anos é difícil é a pandemia cara eu entendo demais Davi tranquilo cara o Benjamin também me consumiu um tempo monstro vai ter um ano e nove meses e assim de boa eu sabendo que você está aí me acompanhando que você vê depois fico muito feliz manda mensagem que está massa ó Maria José Matos Marcos Marinho eu e o Murilo estamos aqui conectados parabéns gostei muitas verdades sucesso meu irmão sempre minha admiração é total você e Camila obrigado demais Maria José obrigado ao Murilo abraço beijo para você meu querido gente Maria José é uma das figuras que o meu filho mais gosta na história da humanidade inclusive é tão bacana vou até fazer um parêntese aqui a mãe dele estava ensinando ele a fazer oração a rezar a noite um ano e nove meses pensa que viaja aí né ela fala a mãezinha do céu ele vai repetindo ele é sagaz o moleque a mãezinha do céu aí protege o papai a mamãe a beinha que é a Maria José o Murilo que é o filho da Maria José aí começa a moto o capacete a betoneira o moleque cria umas paradas muito malucas assim né então assim tem uma paixão nessa Maria José nesse munílio que é comédia demais mas é isso pessoas e aí a gente fica nessa angústia né então mas e aí eu tô de fato produzindo ou consumindo algo para o meu bem o bem dos meus próximos eu tô só me conectando me moldando a formatações que me são impostas porque é o que eu tenho pra hoje e tem pessoas vamos ser bastante honestos né tem pessoas em vários estágios da cadeia tem gente que tá no topo que é quem escolhe o que as outras vão consumir e tem outras que estão na base que vão consumir aquilo que escolheram elas consumir porque elas não têm as opções de não consumir eu conheço muita gente que vive num no tipo de trabalho hoje né e agora com a pandemia né que o trabalho remoto ele se estabeleceu na nossa vida e aí o 24 barra 7 ele se tornou algo assim que você não tem como fugir dele mais que a pessoa não consegue ficar sem o celular perto porque se for domingo de manhã e o chefe ligar nossa senhora eu tenho que atender ah mas eu recebi um e-mail e tem chefe louco que manda mensagem de madrugada te mandei um e-mail aí você não respondeu vai chefe mas é sábado 10 da noite não mas é porque então essa conexão que a gente acha tão maravilhosa e bate palma gente é bastante perniciosa também porque nos obriga a ter uma conduta de vida que a vida cotidiana de proximidade de fisicalidade muitas vezes desaparece né desaparece aqui na minha casa mesmo é uma polêmica todo dia porque tô eu e minha esposa trabalhando online dando aula o benjamin como é que faz ele tem que sabe fazer escala quem que pode trabalhar em tal horário porque o benjamin precisa de alguém junto dele até aí normal ok e nesse ponto a Maria José ajuda muita gente basta até aí ok mas e quando do nada você recebe uma convocação que às vezes é isso que a gente recebe né um convite um whatsapp gente ó reunião e pronto reunião e vai lá você tem que estar na reunião puta mas era minha hora de ficar com o benjamin e a camila já tá não tem reunião ou a mesma coisa é ela a hora dela tá com ele mensagem reunião que agora é online né não tem desculpa ah eu não posso ir não é online então cara isso vai causando um impacto na nossa vida cotidiana que é brutal brutal como é que é Zé Carlos hoje as redes interligadas literalmente no celular da Matrix Zé Carlos eu dou pra fazer algum dia uma live comentando só Matrix esses dias eu fui olha o tanto que ser velho é complicado eu tenho alunos Zé Carlos que não assistiram Matrix e eu dando aula agora semestre passado aqui de casa né e eu puta mandei um Matrix uma referência eu só me senti boiando na cena puta essa molecada nasceu bem depois de 2000 cara não faz a puta ideia que é Matrix mas é isso e tem alguns momentos eu começo a olhar alguns filmes que eu assisti né há décadas como é o caso de Matrix esses malditos tinham a bola de cristal não é possível cara porque ué eles previram muita coisa que tá acontecendo cara de fato hoje Zé Carlos a gente vive na Matrix a gente vive na Matrix e como no filme né tem gente que você não pode despertar da Matrix porque não tá preparado pra isso ô Wagner eu concordo com você que não assistir Matrix é falha de caráter realmente mas é porque tem uma molecada que não tem referência de que é Matrix velho não tem né mas eu tô eu tô pra fazer eu quero fazer um curso eu vou promover um curso só com filmes que eu gosto Matrix e episódios de Black Mirror só pra isso igual eu faço quem disse professor dos livros eu vou fazer só com Black Mirror e filmes tipo Matrix tipo Mad Max saca porque cara tem muito material pra gente trabalhar ali sabe a filosofia a psicologia a sociologia por trás dessa carga cinematográfica toda que de repente ajuda a tocar algumas pessoas porque tem gente que é muito imagética né e tem que ter impactado pela cena realmente cara tem coisas de Black Mirror quem não assistiu Black Mirror também salva sua alma e vai assistir que é muito tenso se for pensar com profundidade mesmo trazendo autores referencial aí pra criticar aquilo cara do céu é muito complexo a segunda guerra mundial foi o Cadinho o Cadinho pra quem não sabe é um potinho de cerâmica onde se usa pra fundir alguns elementos que vai a altíssimas temperaturas então você põe vários elementos pra fundir dentro desse potinho de cerâmica chama Cadinho a segunda guerra mundial foi o Cadinho no qual se forjaram novos paradigmas de comunicação informação e controle e no qual se consolidaram as conexões entre pesquisa científica corporações transnacionais e poder militar alguma diferença com pandemias alguma diferença com momentos de crise econômica não é a mesma coisa sempre que rola uma treta é o momento pra essa galera se organizar pra pensar peraí como é que a gente vai continuar mantendo a matrix funcionando né Wagner e Zé Carlos que lembraram aí do filme também vamos lá há uma interação volátil e indefinida entre as camadas banais do cotidiano que resistiram desde a pré-modernidade a insinuação gradativa de formas institucionalmente criadas de rotina e monotonia que contaminam ou substituem experiências vinculadas a padrões mais antigos os meios sociais e comunicativos da feira ou do mercado são trocados pelo shopping center a concorrência periódica das festividades é substituída pelo tempo de lazer transformado em mercadoria inventa-se uma sequência interminável de necessidades falaciosas que rebaixam e humilham os atos simples de compartilhamento por meio dos quais os apetites humanos haviam sido por muito tempo atendidos ou satisfeitos e aí vamos lá porque essa molecada de hoje só quer saber de celular só quer saber de videogame não é só por isso não porque os pais não tem coragem de botejar o seu para a rua brincar você tem? você mora na capital você tem coragem? ah mas não tá porque de fato é muito violento pois é lembra do começo da live de hoje que eu falei que dormir é uma condição que a pessoa tem que ter segurança para se eu não me sentir seguro eu não desarmo eu não relaxo eu não repouso conviver socialmente é a mesma coisa se eu não sinto segurança de sair à rua é óbvio que eu vou preferir ficar no whatsapp com a pessoa do que eu ir na casa dela porque eu tenho medo de ser assaltado de ser assassinado de ser roubado no meio do caminho porque o estado não me provei não me provei? não me provei não me garante um mínimo de segurança para que eu possa me manter no convívio cotidiano de proximidade de fiscalidade eu paro de ir ao centro comercial por exemplo centro da cidade ou aos bairros ou ao mercadinho porque eu tenho medo eu vou para o shopping porque lá eu tenho uma sensação de segurança e isso tudo nos é vendido agora em pandemia obviamente tudo migrou muito mais para o ambiente digital mas ainda assim o nosso convívio depois da pandemia vocês acham que vai ser melhor ou pior do que era antes e não é só por conta do medo do contágio é pelo hábito desenvolvido tem um pesquisador que eu não vou lembrar quem é que ele fala que tudo que você faz por mais de 21 dias vira hábito na sua vida e ao que vira hábito você assumir e você vai no automático depois daquilo vocês acham que o nosso contato cotidiano não vai ser afetado no pós-pandemia que muita gente vai preferir não mais ter contato físico e vai fazer muito mais coisas só no digital ou no online e talvez já está muito mais tempo conectado 24 barra 7 porque vai se apegar a esse modus operandi da dinâmica social tecnológica só que isso tem um custo e não é só o custo monetário é o custo psicológico e fisiológico tá certo a atividade cotidiana não tem mais relevância política existe apenas como simulação pouca de sua antiga substancialidade ou seja os atores políticos estão nem aí se você tem lá a sua crença de frequentar a igrejinha do seu bairro pra fazer uma reza se você gosta de fazer lá o Cosme e Damião no seu bairro pra dar doce pra meninada mas está com medo porque tem muita violência pra eles na internet se resolve prover segurança prover esse aparato todo porque as pessoas possam ficar se encontrando não faz tanto sentido mais porque os bancos funcionam online e o dinheiro flui online só que é do seu bolso pro bolso de alguém então atenção para isso ok deixa eu ver o que mais eu posso tirar daqui cara olha só essa parte no final do século 20 houve uma integração maior e muito mais abrangente do sujeito humano a continuidade constante de um capitalismo 24 barra 7 que sempre foi inerentemente global hoje os domínios da comunicação bem como da produção e da circulação de informação operando permanentemente penetram em todos os lugares o alinhamento temporal do indivíduo com o funcionamento de mercados em desenvolvimento há dois séculos tornou irrelevantes as distinções entre trabalho e não trabalho público e privado a vida cotidiana e meios institucionais organizados sob essas condições continua sem controle a financeirização implacável de esferas antes autônomas de atividade social olha isso o sono é a única barreira que resta a única condição natural que subsiste ao capitalismo que subsiste e que o capitalismo não consegue eliminar ou seja se a Netflix conseguisse que você não dormisse se a Amazon conseguisse que você não dormisse se sei lá as academias conseguisse que você não dormisse qualquer empresa ou empresário conseguisse que você não dormisse ele poderia te vender mais por mais tempo e você ia comprar e ele ia ficar mais rico ou você ia trabalhar e ele ia ficar mais rico e você mais estenuado achando que estava mais rico porque estava ganhando meia dúzia de dinheiro a mais e detonando a sua vida destruindo a sua vida então muita atenção a essas promessas da tecnologia eu acho que um exemplo claro que a gente está vivendo agora é a uberização dos postos de trabalho e agora com as greves constantes dos entregadores por aplicativo que venderam como empreendedor individual o seu corpo do negócio e o cara se mata de trabalhar para ganhar uma mexaria sem nenhum tipo de seguridade e há alguns filhos que querem falar que não os caras são livres e independentes se eles não quisessem trabalhar eles não trabalhariam e qual é a outra opção Fera? bater na sua porta? você vai ajudar? então assim eu fico muito puto com a galera que quer arrotar liberalismo sem se preocupar ou sem sequer enxergar a realidade o contexto das pessoas no cotidiano eu acho muita fido meguagem como eu diria um dos objetivos de empresas como o Google o Facebook e outras daqui a cinco anos os homens podem ser outros ele faz essa ressalva porque o livro de 2013 a gente sabe que essas dinâmicas das grandes corporações da tecnologia oscilam é normalizar e tornar indispensável como esboçou Deleuze a ideia de uma interface contínua não literalmente sem costuras mas uma ocupação relativamente ininterrupta com telas iluminadas de diversos tipos que exigem constante interesse ou resposta vamos lá na moral a gente gosta você está com o smartphone você joga para a tela da televisão você tira a tela da televisão joga para o computador você está o tempo todo consumindo algum conteúdo que alguém pensou e projetou para você de maneira automática e para onde você vai você leva aquilo e às vezes a gente não tem tempo para ler um livro eu sei que talvez para algumas pessoas pode ser até estranho é o cara é professor de marketing de política falando as coisas dessas velho, mas eu não posso abdicar do meu senso crítico, né ah, mas você também faz isso faço porque eu também sou uma peça do tabuleiro a diferença é que eu sou uma peça do tabuleiro que de repente consegue olhar do tabuleiro por cima só mas eu sou uma peça de tabuleiro igual todo mundo ó me movimentam o tempo todo só que voltando para a nossa matrix eu já consegui tirar o cabo mas eu não consigo desconectar dela porque se eu morro na matrix eu morro na vida real se eu morro na vida real eu morro na matrix eu dependo dela para existir essa é a grande charada da humanidade de hoje a Simone mandou aqui é a loja da performance trabalhe enquanto eles dormem e aí Simone você me dá oportunidade para mandar mais um pouco do meu ódio para os coaches de palco para essa galera que quer que você pegue na mão de alguém e dê um grito que você pode e rompa com as barreiras que te impedem de prosperar de ganhar milhões e que você vai lá e aproveita que enquanto o pessoal tira o pé você acelera vontade de pegar uma ripa bater um prego e chegar no ombro desse povo porque isso faz uma lavagem cerebral e eu já fui parte disso já fui lavado já acreditei nessa balela e isso é simplesmente o que o sistema quer que você compre essa ideia e aí cada vez mais você é um individualista é alguém que está preocupado só com o seu quinhão então eu quero é que os outros pereçam para que eu prevaleça e cada vez mais a sociedade o contexto a fraternidade o apoio mútuo a solidariedade o cooperativismo morra porque eu preciso que alguém baixe a guarda para que eu entre e arrebente porque eu tenho que performar porque eu tenho que produzir porque eu tenho que ser o top of mind o top of marketing o top of... e eu entro nessa lógica que você colocou Simone que é a lógica da performance que nos é vendida paulatinamente cotidianamente pelas imprensas e pelas mídias que é empreenda arrebente faça o seu sucesso faça o seu horário seja o seu patrão e a gente sabe onde é que isso vai dar Zé Carlos mandou aqui o sono diminui a retirada da mais-valia por parte das corporações professor na verdade Zé Carlos pegando mais ou menos a sua perspectiva marxista de mais-valia o sono ele prejudica a lucratividade das grandes corporações porque se você dorme você não produz se você dorme você não consome e se você não produz nem consome para que você me serve Zé Carlos o que você me serve que utilidade você tem para mim zero então assim se você ainda precisa dormir você está me prejudicando tirando a minha lucratividade que eu investi em você no seu treinamento no plano de saúde que eu pago para os meus funcionários e assim por diante se você adoece você me dá prejuízo porque de fato nessa perspectiva eu tenho os meios de produção você precisa trabalhar para mim para subsistir e se você não consegue romper com a sua biologia para ser mais produtivo ou como diria Simone para performar mais você está me dando prejuízo e aí você para de ser importante para mim e eu preciso me desfazer de você então o sistema meu amigo ele vai também para essa sua percepção você tem razão olha que legal essa fala e o tanto que isso é complexo o olho é desalojado do reino da ótica e transformado em elemento intermediário de um circuito cujo resultado final é sempre uma resposta motora do corpo a uma solicitação eletrônica mas quando isso é profundo gente eu falo compra o livro e lê lê relê para pegar essas paradas gente basicamente ele quer dizer que o olho o humano a refração a significação perde sentido nesse contexto você precisa simplesmente ter um mecanismo de entrada de inputs para que te gere algumas conexões neuronais e te impulsione a uma ação prática reflexa muitas vezes de consumir ou de produzir então quanto mais o sistema consegue tirar a sua parte humana do processo e fazer conexões sistemáticas melhor você produz melhor você consome melhor você rende sem questionar sem dar trabalho sem encher o saco ou seja o problema da matrix meu amigo Wagner e José Carlos é a parte humana que eu preciso alimentar para que as pessoas continuem existindo e aí quem assistiu a matrix vai lembrar muito disso acho que os dois principalmente eles falam sobre isso a gente projetou uma matrix que era o paraíso e não funcionou porque as pessoas precisam do embate da angústia do medo precisam de vários sentimentos para se manterem produtivas e é basicamente isso a gente está se tornando só um elemento do processo e não um objetivo a ser alcançado a ser saciado por um processo a gente faz parte do sistema só basicamente a gente é só uma engrenagem para a máquina continuar girando a gente a gente que não tem poder de decisão nenhum que é colocado nesse rolo e vai sendo massacrado cotidianamente ah, mas cara você é professor você pode abrir mão disso aí e não querer fazer parte filhão eu estou dando aula online ah não então para eu vou ganhar dinheiro com o que? ah, ronto emprego está fácil eu fiz um mestrado dois terços de um doutorado porque eu acredito na educação porque eu mudei a minha carreira para dar aula e agora às 42 eu vou para o mercado disputar vaga de estagiário ou de assistente e pagar dois contos ô querido não é assim não é que esse simplismo barato medíocre para limitar as escolhas das pessoas ou as revoltas das pessoas com o sistema do qual elas são engrenagens apenas tá legal? não é que esse papinho é porque você é livre você pode escolher você é dono de si mesmo quem fala isso não faz a puta ideia do rolê que está metido e aí eu perdoa a ignorância normal o caratismo não a ignorância a gente trabalha com educação com reflexão com livro com conversa o mal caratismo não tem jeito é perversidade é alguém que não tinha nada para te usar então fica de olho nesse ponto porque eu achei essa parte muito bacana porque de fato a gente está se tornando só um elemento do processo né simplesmente isso essa parte interessante ela fala muito da televisão mas eu acho que vale demais porque o que é isso aqui é televisão na internet é televisão o tubo de raios catódicos foi um exemplo decisivo e vívido de como o brilho e a tagarelice de um mundo público de transações penetram mesmo o mais privado dos espaços e contaminaram o silêncio e a solidão para Harent elementos essenciais elementos essenciais à subsistência de indivíduos políticos a televisão redefiniu rapidamente o significado de pertencimento a uma sociedade esgotou-se até mesmo o projeto de valorizar a educação e a participação cívica na medida em que a cidadania foi suplantada pela condição de espectador eu trabalho muito cidadania trabalhei muito cidadania no mestrado cara e assim é tenso a forma equivocada que as pessoas significam a cidadania a incompreensão da cidadania é um processo muito complicado então assim gente é é doloroso ver algumas coisas que a gente vê e perceber como a gente está cada vez mais passivo no processo político porque a cidadania e política é a mesma coisa muda a raiz cidadania vem do citar que é do latim vem de cidade e política vem do grego da polis mas é tudo política o cidadão é o político que é quem está na polis envolvido na cidade debatendo os assuntos pensando na coletividade no cotidiano e tal então assim quanto mais a gente fica como espectador do processo mais a gente não quer se envolver e aí a gente vê muito isso em eleição agora por exemplo então o processo ele nos transforma em engrenagens do sistema só tem que estar para produzir para consumir e para deixar a corrente fluir mas só isso se você não consome e não produz você não serve para nada você é defelestrado jogado fora e aí meu querido a gente põe outro no seu lugar que é uma frase que a gente escuta muito também você não quer ter mais 20 você não vai fazer ter uma fila de dinheiro querendo fazer ou tem aqueles que são mais bitolados e mais presos a matrix ainda que falam simplesmente você é um ingrato quantas pessoas não queriam estar no emprego que você está pensemos a respeito disso beleza essa parte que eu vou pular porque já está 11 horas já temos aí uma hora e 15 de live e hoje eu preciso dar uma descansada e eu acabei de não falar para você de dar 2 horas e 30 de aula direto falando para uma galera bacaníssima da FESP São Paulo bom vamos lá no capitalismo 24 barra 7 qualquer forma de sociabilidade que ultrapasse o mero interesse individual está condenado ao desaparecimento e as relações interpessoais se constituem a base do espaço público se tornam irrelevantes para o nosso isolamento digital fantasmagórico basicamente é quanto mais eu puder isolar o indivíduo e mantê-lo conectado ao sistema melhor será para o sistema porque enquanto ele está ali no convívio com o seu coletivo desconectado do sistema e rindo e brincando e contando piada e jogando bola e passeando com o filho ele não está nem produzindo nem consumindo para alimentar o sistema então para mim isso tem que ser rodado de uma maneira que a pessoa acredite que é ela que escolheu porque o ser humano ele é facilmente manipulável mas quando em confronto ele reage instintivamente por isso que há essa sapiência toda envolvida nos processos sistêmicos o sistema ele te envolve ele te seduz ele te coopta ele não te impõe porque se ele te impuser vai dar ruim porque você vai se arrogar do seu direito da sua humanidade do seu livre-arbítrio e não vai querer ser colocado sob esse cadresto esse jogo mas se ele te passar uma babinha de calango te der aquele miguia gostoso te envolver com as piadinhas ali você vai bonito e feliz e batendo palma e fica puto com quem não for junto o conceito de sonho vem sendo remodelado para se transformar em algo como um software de mídia ou um tipo de conteúdo que em princípio poderíamos acessar de modo instrumental e aqui agora falo perdão pessoal pegando aí a nossa fala sobre o sacrilégio de assistir Matrix eu lembro muito do Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças quem chegou a assistir esse filme recomendo demais viu ou até mesmo do My Dark Report recomendo demais também até aqui eu coloquei acho que não vai dar para ver a parte que eu coloquei aqui que eu escrevi Matrix a parte do livro que eu identifiquei com Matrix para vocês verem que de fato vale a pena assistir os filmes e depois ler o livro aqui ou sei lá o meu primeiro traduzindo a frase você não quer tem 20 que está mais desesperado que você exatamente né Wagner eu crio a sensação de escassez para objetificar cada vez mais as pessoas e para torná-las cada vez mais desesperadas para aceitar e cara é uma situação pior né e aí a gente tem aí um outro assunto que não vai dar para ser trabalhado hoje né que é a degradação de instituições classistas que davam suporte coletivo antigamente que hoje foram destruídas assim a imagem delas foi totalmente derretida né por exemplo dos sindicatos o papel do sindicato quando de fato ele é atuante e ele tem a sua verba ideológica aguerrida sua luta em prol do trabalhador é não permitir que esse tipo de coisa aconteça sabe essa 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 destruição de elementos de seguridade nessa perspectiva ah se você não quer tem outros que querem porque cada vez você sempre vai ter alguém mais desesperado que o outro então se você sempre for jogar na chave há sempre um mais desesperado do que você para o dono do capital para quem controla o sistema a vantagem é qual é te pôr cada vez mais medo para te tirar cada vez mais direito te pagar cada vez menos porque você sabe porque ele te falou que se você não quiser fazer tem alguém que vai fazer mais barato do que você então faça porque ele está mandando ou senão você perde seu emprego para que vida miserável vira essa eu sempre tenho que me jogar para baixo com medo de perder o que eu já tenho e eu jamais vou conseguir acender e aí você me fala cadê aquele capitalismo liberal que diz que se você se empenhar lutar e batalhar com afinco você vencerá na vida cara vai alugar os presos que não tem para onde ir pode escutar porque isso é uma bobagem medonha esse empreendedorismo de palco canalha que ignora a realidade do chão de fábrica tá bom essa parte que é boa todos dizem-nos não apenas empresas instituições precisam de uma presença online disposição 24 barra 7 a fim de evitar a irrelevância social ou o fracasso profissional e aí aqui eu vou fazer um parênteses eu falo isso para todos os meus clientes porque o sistema é esse e se eu não falar para eles que eles têm que fazer isso eles vão estar fora do sistema e aí eles vão quebrar eu não posso deixar eles quebrar é basicamente isso porra professor mas que incongruência você está aqui falando que o sistema é isso que não pode ser não eu falei agora eu sou peça do tambuleiro também eu só sonho em reconhecer que eu sou peça do tambuleiro a única diferença é essa estamos todo mundo no tambuleiro e eu só posso te falar que eu sei que eu sou peça do tambuleiro para aqueles que acham que não que eles são os jogadores mas a promoção desse suposto benefício acoberta a transferência da maioria das relações sociais a formas monetizadas e quantificadas é também uma mudança das condições da vida individual que tornam a privacidade impossível e que nos transformam em local permanente de coleta de dados e vigilância acumulamos um mosaico de identidades substituíveis que subsistem 24 barra 7 sem dormir continuamente com personificações inanimadas mais do que como extensões do eu inanimado aqui menos que a ausência literal do movimento significa uma liberação simulada dos estorbos de estar vivo que são incompatíveis com a circulação e com a troca o empobrecimento sensorial a percepção reduzida ao hábito e as respostas programadas são resultados inevitáveis de nosso alinhamento aos inúmeros produtos serviços e entre aspas amigos que consumimos administramos e acumulamos durante a vigília é aquela parada quem terminar com mais seguidor ganha é mais famoso é mais legal e é mais amado mas quem são esses seguidores você nem conhece você nem interage uma coisa é e é assim com todas as ressalvas do mundo é óbvio porque isso também é uma interação mediada mas uma coisa é hoje falar do Wagner do Zé Carlos a própria Simone que chegou há pouco tempo o Davi que falou há pouco com um certo nível de proximidade de quem está há dois meses e pouco conversando toda quinta-feira quando não quinta e sexta mesmo que intermediado mas a gente está aqui e se eles quiserem entrar em contato comigo eles têm acesso porque tem como mandar mensagem tem como mandar e-mail tem como me achar em rede social outra coisa é você ficar acumulando milhões de números que você não faz ideia quem seja não sabe de onde é porque te segue porque não te segue cara eu sei que o Zé Carlos é de sorriso eu não sei de onde a Simone é não sei de onde o Wagner é mas se quiserem me falar eu vou ficar super feliz se ficar sabendo e eu sei onde a Maria José é porque eu conheço ela pessoalmente mas por que isso parou de ser relevante para a gente? porque a desterritorialização da web é isso venderam para a gente que não importa de onde você é onde é que você está não importa estar conectado mas como eu sou velho do século passado eu gosto de saber de onde vocês são eu sou de Goiânia atenção da onde será que um dia nós vamos topar e tomar um café e eu posso falar essa minha vida na web de podcast do Anticast quem me conhece do Anticast há mais tempo ou de Twitter e eu já conheci presencialmente pessoas que eu convivi por um bom tempo só virtualmente na web do próprio Anticast mesmo que eu gravei eu gravei o Anticast desde 2014 agora deu uma esparçada que mudou a linha editorial do Anticast mas assim do podcast que eu comecei a gravar em 2014 eu já conheço presencialmente o Tiago Hansen que eu conheci em Portugal mas é do Brasil o Paulo Renato a família dele toda eu conheci lá também eu conheci presencialmente o Jorge Marques jornalista que mais gente eu conheci presencialmente a Sabrina Fernandes então assim eu tive essa oportunidade a Priscila e o pessoal da Assembleia da TV Assembleia de Minas Gerais que me contataram no ano passado a gente conheceu pelo Twitter então eu gosto disso aí o Wagner acabou de falar que é de Maceió pô bacana vai bom demais saber que tem alguém de Maceió se eu precisar de alguma coisa de Maceió eu vou te procurar cara e se eu precisar de alguma coisa de Goiânia você me procura e é isso gente é a gente parar de ser elemento do sistema e usar o sistema para aprimorar e para ampliar as nossas conexões é isso que eles não toleram é isso que eles não suportam é saber que a gente está usando aquilo que eles criaram para nos usar em nosso favor aí ó Simone está em São Paulo conheci o seu trabalho a partir do episódio do Pistolando putz cara bacana demais Simone é o pessoal do Pistolando e não conheço ninguém presencialmente mas eu agarei com o pessoal do Pistolando com a Letícia e com o cara eu sempre esqueço o nome dele o Tiago várias vezes então é isso cara saca mas e muitas vezes na maioria das vezes a gente se restringe ao contato efêmero da rede social ah o fulano está em tal lugar ele fala eu escuto eu converso com ele mas aí da onde a gente é eu posso um dia ir a São Paulo e tocar com a Simone e tomar um café com ela o Vaz pode vir em Goiânia pode cara teve um cara do Ceará o não sei se o nome dele porque tem um nick no é Rios não sei o que ela Rios não entende que do Twitter a gente trocando ideia no Twitter é o Tiago do Pistolando o Twitter a gente trocando ideia no Twitter um dia eu falando do meu tema de pesquisa doutorado cara ele a gente falando de autores não eu tenho tal livro você teve eu não tenho ele tirou cópia do livro dos capítulos que faziam tinham relação com a minha tese e me mandou um cara que eu nunca vi pessoalmente teve essa grandeza ele falou porra Marinho eu tenho aqui tal livro capítulo tal tu acha que pode ser bacana não se te interessa eu falei porra demais o cara de Fortaleza do Ceará me mandou Renato Rimos não deu eu falei picho me manda quando foi a cópia eu vou te pagar não você tava maluco aí então assim até que ponto a gente tá usando esse ferramental todo 24 barra 7 em nosso favor enquanto pessoas e até que ponto a gente tá sendo usado por essa dinâmica sistêmica toda para realimentar e retroalimentar essa matrix vamos pensar sobre isso eu acho que tá na hora né a gente pensar sobre isso vivemos uma era em que geralmente se proíbem anseios não ligados a aquisição a acumulação e o poder individuais cara isso é de uma complexidade brutal velho porque assim se você não vai trocar de carro todo ano se você não quer um apartamento maior se você não vai comprar uma roupa nova um celular que acabou de lançar parece que você é um extraterrestre né parece que você não faz parte da realidade porque você é preguiçoso se você não tem quatro empregos para trabalhar frustrado 24 barra 7 você é um encostado e isso vai definindo né como é que a gente tem que ser como é que a gente não tem que ser como é que a gente tem que reagir e quanto mais a pessoa compra essa dinâmica mais ela vai querer te cobrar que você também seja desse jeito e aí se você não é minhas amigas e meus amigos é tenso o negócio é muito isso no último quarto de século o comunitário tem sido apresentado como o pior dos pesadelos cara isso é da crueldade né o comunitário o social o público o de todos foi transformado nas piores coisas da humanidade das coisas degradadas coisas deterioradas coisas sem valor que não agregam que não satisfazem por quê? porque quanto mais gente consumindo em conjunto menos gente consumindo individual eu tenho menos o sistema lucro simples assim nossa professor mas você está muito na pegada marxista comunista e miribista não Fela estou te falando simplesmente a minha interpretação dos fatos eu sou fruto do sistema capitalista ele já estava rico quando eu cheguei e eu vivo nele tentando me adaptar porque eu tenho que pagar a conta tenho que sobreviver tenho que fazer live 10 da noite depois de dar aula das 7 às 9 e meia tenho que ler comprar livro estudar até para discordar do sistema então cuidado quando você critica algumas pessoas porque ah mas a pessoa vem falar de socialismo de comunismo não sei o que lá mas ela está lá com o iPhone primeiro que isso é uma bobagem brutal e até quem lê um pouco de Marx sabe disso mas mais do que isso a gente está no sistema e até para lutar contra ele você tem que sobreviver a ele e talvez essa tenha sido a frase mais filosófica que eu falei nesse último ano aqui na internet então gravem bem e tatuem no braço isso a gente está no sistema e até para lutar contra ele a gente tem que sobreviver dentro dele uma das principais formas de controle dos últimos 30 anos tem sido garantir que não haja alternativas visíveis a padrões privatizados de viver não tem segurança fora do condomínio fechado não tem saúde fora do plano de saúde não tem prazer e satisfação fora da web e por aí vai mistificar as redes e atribuir-lhes capacidades quase mágicas assemelha-se a acreditar num esquema ponze que automaticamente redimiria os fracos e oprimidos os mitos da natureza igualitária capacitadora dessa tecnologia foram cultivados por uma razão agências de polícia da ordem global só podem agradecer a preferência dos ativistas por concentrarem sua organização em torno de estratégias ligadas à internet por meio das quais voluntariamente se arrebanham no ciberespaço lá vigilância estatal sabotagem e manipulação são muito mais fáceis do que nas comunidades e localidades reais onde encontros reais ocorrem se o objetivo é a transformação social extrema as mídias eletrônicas de sua forma atual amplamente disponíveis não deixam de ser úteis mas só funcionam se subordinadas as lutas e encontros que ocorrem em outro lugar se as redes não estão a serviço das relações já existentes forjadas a partir de experiências e proximidades compartilhadas elas irão apenas reproduzir e reforçar as segregações a opacidade as dissimulações e o interesse próprio inerentes ao seu uso qualquer turbulência social cujas fontes primárias estejam nas mídias sociais será inevitavelmente efêmera inconsequente e inconsequente em termos históricos lembra de 2013 o gigante acordou vou nem comentar se você não lembra dá uma rugada aí que você vai vai lembrar é bom essa parte que não vou pular está tarde vamos lá finalizando só mais duas páginas e dois tópicos eu deixo vocês dormir também que a gente se dormir esse é o tema da live como já vimos o sono é das poucas experiências que nos restam de abandono consciente ou não aos cuidados de outra apesar de parecer solitário e privado ele ainda não foi apartado da trama de apoio mútuo e de confiança por mais danificados que esses vínculos estejam se você não se sente protegido e confortável você não consegue dormir você não desliga você precisa de saber que tem alguém velando por você alguém em algum sistema sei lá um muro uma grade um guarda né e agora me lembro daquele meme da época do Bolsonaro que defende realmente o povo brasileiro aquele guardinha do apito o cara dormindo na caminha aquele guardinha com um monte de faca ele fogo nas costas eles falavam que era o guardinha do apito que passa nos bairros mas é muito isso se você não tem tranquilidade para desligar para desguarnecer para desarmar você não dorme você não desliga você está o tempo todo em sobreaviso tenso e isso tem um custo fisiológico biológico psicológico muito grande para finalizar uma das muitas razões pelas quais as culturas humanas associaram o sono à morte é que em ambos se atesta a continuidade do mundo em nossa ausência 24 barra 7 capitalismo tardio e os fins do sono na hora que você dormir hoje o mundo vai continuar se você acordar ou não amanhã o mundo vai continuar do mesmo jeito se você não cumprir com a obrigação sistêmica que te impõe alguém vai fazer por muito menos que você mas aí o que eu vou fazer também não sei também não tenho resposta para isso mas o sistema sempre dá um jeito de continuar com ou sem a gente e aí vale a grande questão da matrix a gente quer ser só pilha do sistema bateria do sistema pensemos sobre isso né pessoas já são aí uma hora e trinta e seis de live nessa quinta-feira 30 de julho e eu fico muito feliz de saber que a Simone o Wagner o Zé Carlos o Davi a Maria José e o Murilo apareceram aqui hoje para a gente conversar um pouco fico muito feliz mesmo tá não vou ser hipócrita eu gostaria que pudesse ter mais pessoas participando acho que sei lá um dia pode ser que isso aconteça não faria nem mais nem menos faria a mesma coisa que eu tô fazendo mas era aquela perspectiva de mais pessoas né poder levar isso pra diante mas somos nós e se somos nós com essa vontade com esse desejo de conversar de trocar ideia ou como a Simone acabou de mandar aqui né e agora pra dormir depois dessa reflexão Simone ó é o que dá pra hoje cara tanto que quando eu fui divulgar a live eu coloquei né que era uma live pros fortes hoje então assim agradeço demais aí a participação de vocês espero de fato tá à altura das expectativas de vocês aí tá conseguindo trazer coisas bacanas pra gente poder conversar quero que cada vez mais se sinta à vontade pra conversar comigo tá bom tô no twitter o tempo todo no instagram não gosto mais do twitter viu arroba mmarim mkt quer mandar e-mail vou botar até aqui agora meu e-mail de repente você tá meio acabunhado aí quer mandar e-mail pronto manda e-mail manda e-mail e beleza mas vamos manter vocês me dão força e eu dou dúvidas e estresse na cabeça de vocês como disse a Simone beleza gente valeu demais amanhã não tem live de sexta de saber isso tá porque como eu falei eu tô essa semana participando de um curso de extensão pela FESP São Paulo e a minha aula foi hoje mas amanhã é a aula da Tati Chicarino parceiraça que já teve comigo aqui na aula na live de sexta então eu não vou fazer porque eu conheci de horário porque eu vou assistir a aula dela então amanhã eu tô de aluno também então não temos live de sexta amanhã mas semana que vem tudo correbente volta a programação normal às quintas-feiras 22 horas foi o quem disse professor e nas sextas-feiras com a live de sexta batendo um papo sempre com alguém muito bacana que possa nos ajudar pra não ter perigo de vocês acharem que vai acabar ó essa aqui é a lista só que eu tenho pra ler ainda né tem uma para pra ler que tá me quebrando esse negócio então assim tem um bocado ali que eu já li que eu quero falar e tem todos esses que eu tenho que ler ainda pra poder falar também então a gente vai ter muito papo pra conversar se vocês estiverem comigo e se tudo correr bem obrigado por mais esse encontro pra bater um pouco pra continuar citando Matrix somos poucos mas somos parte da resistência é nós Wagner nós vamos fazer uma live um dia falando sobre Matrix cara vai ser muito massa vai ser muito legal Zé Carlos mandou isso valeu Zé Carlos obrigadão demais tamo junto aí o Zé Carlos também tá junto com o Wagner excelente obrigado aí pelas palminhas Simone prazerão estar contigo e pessoas só reflitam a gente não tem resposta pra nada a gente só tem a dúvida beleza obrigadão por mais uma quinta-feira por me fazer feliz por ter vocês pra interagir comigo aqui tá bom e quando possível se achar que vale a pena chama a galera aí quem sabe uma hora mais gente vem conversar com a gente aqui sobre esses temas não tão palatáveis né Simone não fáceis de desconectar e eu simplesmente dormir com os anjinhos nos obrigam a pensar um pouco gente brigadão um grande abraço a todos uma excelente noite e um fim de semana bacana ah vamos começar agosto né semana que vem já é agosto então pessoas ó se preparem bora ver o que esse segundo semestre agora tem a nos tem a nos apresentar tá bom valeu demais um grande abraço a todos excelente noite tchau